Estou neste momento com a secretária do Trabalho e Promoção Social, Antônia Pedrosa, que também é a primeira-dama do município. Dona Antônia, eu queria que a senhora dissesse para nós aqui um pouquinho, primeiro sobre a sua saúde. Sabemos aí que a senhora foi atingida por uma fatalidade, uma enfermidade que acabou lhe causando. Eu queria que a senhora falasse um pouco como está a saúde da senhora hoje, como está o processo de recuperação. Olha, eu estou muito bem, graças a Deus. Estou me recuperando. O médico me deu 70 dias para eu voltar a Salvador, para fazer novos exames, para ver porque eu tive um rompimento de uma úlcera que eu tenho. Então, essa úlcera, ela rompeu mais de 10 centímetros e aí precisou ser pinçada. Eu passei realmente muito mal, fui levada, entupada para Salvador e quando eu cheguei lá estava muito mal, com pressão zero, respirando mecanicamente e estado de choque, que tive que ser reanimada para voltar. Então, antes de ficar desacordado, eu pedi muito a Deus, pedi para a irmã Dulce, pedi muito a Deus. Apelei para Deus, se fosse da vontade dele, que não me levasse agora. E se eu estou aqui, se Deus, porque o médico disse que operou um verdadeiro milagre, e eu também acho. Então, se eu estou aqui, é porque Deus acha que eu ainda tenho uma missão, ainda tem, Ele reserva alguma coisa para mim aqui nessa terra. Eu quero aqui agradecer a todo mundo, aos baileiros, ao povo do Oeste, e foi o Oeste todo, ligando e fazendo preces nas rádios, na igreja católica, os evangélicos, todos os que se preocuparam em fazer preces para a minha saúde. A prova. Isso eu tenho que agradecer, assim, de coração, porque é uma prova de que eu faço algum bem para a barreira e para o meu povo. A prova maior desse carinho, né, Dona Antônio, está no dia da recepção da senhora no aeroporto, né, que uma quantidade expressiva de pessoas aguardava a senhora. Pois é, então foi uma surpresa para mim, que eu nunca esperei isso, porque o médico me proibiu usar telefone por um mês, porque essas doenças como gastrite, úlcera, né, elas pioram muito, agravam muito com o estresse, com o aborrecimento. Então, Antônio não me deixou usar telefone durante um mês, e eu não sabia o que estava acontecendo aqui e, com aquela surpresa, no aeroporto e na igreja, porque eu disse para ele, eu falei, olha, eu prometi que se eu voltasse ainda em Barreiras, do aeroporto eu já iria para a igreja e mandaria celebrar uma missa de ação de graça. E eu estava no aeroporto e vi também, a primeira vez que eu vi, apesar de muito tempo que eu o conheço, Antônio Henrique chorando, ele se emocionou quando viu a multidão que aguardava a senhora. Ele chorou muito, né, Antônio é um homem, é um parceiro, é um companheiro, ele tem esse jeito, todo mundo diz que Antônio é muito bravo, mas ele é de uma sensibilidade à flor da pele. E quando se trata de mim, que nós vivemos há quanto tempo, né, então nós nunca tivemos problema, problema todo mundo tem, mas que não fosse superado, então ele é muito, muito agarrado comigo, é um homem muito caseiro, de casa, é um homem muito família, que ele se dá valor muito à família, então a família para ele é tudo. E ele sabe que ele chorou muito, não só aquele dia, como antes, então eu sou um complemento dele, já não existe assim Antônia Pedrosa e Antônia Henrique, nós somos quase um só, é junto e misturado. E até parece que foi uma coisa do destino, né, Antônio e Antônia. Antônio e Antônia, né, porque meu padroeiro é Santo Antônio, e o dele também é Santo Antônio. E eu dizia, desde pequena gente fazia adivinhação, me deu um Antônio, agora não sei se eu pediria mais, né, mas... E aí E aí E aí E aí Obrigado.